Estras, capítulo 7 Alguns anos depois, quando Artaxerxes era rei da Pérsia, um homem chamado Estras foi da Babilônia para Jerusalém. Ele era descendente de Arão, o grande sacerdote. Estras era filho de Seraías, neto de Azarias e bisneto de Uquias. E os seus outros antepassados eram Salum, Zadok, Aitube, Amariá, Azarias, Meraiote, Zeraías, Uzi, Buki, Abizua, Finéas e Eleazar, que era filho de Arão, o grande sacerdote. Estras era mestre da lei e conhecia muito bem a lei de Moisés, dada pelo Senhor, o Deus de Israel. Ele foi falar com o rei Artaxerxes e este lhe deu tudo o que pediu, porque o Senhor abençoava Estras. Assim Estras foi da Babilônia para Jerusalém com um grupo de israelitas, entre os quais havia sacerdotes, levitas e músicos, guardas e servidores do templo. Isso foi no sétimo ano do reinado de Artaxerxes. Eles saíram da Babilônia no dia primeiro do primeiro mês e, com a ajuda de Deus, chegaram a Jerusalém no dia primeiro do quinto mês. Estras havia dedicado a sua vida a estudar e a praticar a lei do Senhor e a ensinar todos os seus mandamentos ao povo de Israel. Esta é a cópia da carta que o rei Artaxerxes entregou ao sacerdote Estras, o mestre da lei, que conhecia bem todas as leis e mandamentos que o Senhor tinha dado a Israel. Esta carta de Artaxerxes, o rei dos reis, é para o sacerdote Estras, o mestre da lei do Deus do céu. Salvações! Ordeno que, de todo o meu reino, podem ir com você para Jerusalém, todos os israelitas que quiserem, isto é, gente do povo, sacerdotes e levitas. Eu, o rei, junto com os meus sete conselheiros, mando que você vá a Jerusalém e ajudar, para ver se a lei do seu Deus que lhe foi entregue está sendo bem obedecida. Leve as ofertas de ouro e de prata que eu e os meus conselheiros queremos dar ao Deus de Israel, que tem o seu templo em Jerusalém. Leve também toda a prata e ouro que recolheu na província da Babilônia e as ofertas que o povo israelita e os seus sacerdotes deram para o templo do seu Deus em Jerusalém. Use esse dinheiro com cuidado, comprando com ele touros, carneiros, ovelhas, cereais e vinho para oferecer no altar do templo de Jerusalém. Com o ouro e a prata que sobrarem, compre qualquer coisa que você e os seus companheiros quiserem, de acordo com a vontade do seu Deus. Os objetos que lhe foram dados para serem usados nos serviços do templo, você os entregará a Deus em Jerusalém. E qualquer outra coisa que precisar para o templo, será paga pela tesouraria do rei. Eu, o rei Artaxerxes, ordeno a todos os tesoureiros da província do Eufrates Oeste, que entreguem imediatamente ao sacerdote Esdras, o mestre da lei do Deus do céu, tudo o que ele pedir. Deverão ser cumpridas com todo cuidado as ordens que o Deus do céu der a respeito do seu templo, para que assim eu tenha a certeza de que ele nunca ficará irado comigo, nem com os meus descendentes que forem reis depois de mim. Vocês estão proibidos de cobrar qualquer imposto dos sacerdotes, dos levitas, dos músicos, dos guardas e servidores do templo, ou de qualquer outra pessoa ligada a esse templo. E você, Esdras, usando a sabedoria que o seu Deus lhe deu, nomeie administradores e juízes para governarem todo o povo da província do Eufrates Oeste, isto é, todos os que conhecem as leis do seu Deus, e ensine essas leis aos que não as conhecem. Quem desobedecer as leis do seu Deus ou as leis do reino será castigado imediatamente. Será morto ou expulso do país ou preso ou as suas propriedades serão tomadas. Estras disse Louvado seja o Senhor, o Deus dos nossos antepassados, que pôs no coração do rei o desejo de honrar dessa maneira o templo do Senhor em Jerusalém. Pois, sabendo que o Senhor estava comigo, criei coragem e conquistei a boa vontade do rei, dos seus conselheiros e de todos os seus oficiais poderosos. Assim o Senhor, meu Deus, me animou e eu consegui convencer muitos chefes dos grupos de famílias de Israel a voltarem comigo para a nossa terra. Amém.